A Rússia vai proibir, a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, a venda de petróleo aos países que aplicarem o teto de preço sobre a commodity russa. No início de dezembro, a União Europeia, o G7 e a Austrália anunciaram um limite de 60 dólares por barril produzido no país de Vladimir Putin. O decreto que proíbe a venda foi assinado pelo presidente russo nesta terça-feira e vai vigorar até o dia 1º de julho de 2023. Apesar disso, o documento esclarece que a proibição poderá não ser aplicada em casos individuais por força de decisões especiais da presidência. O limite de 60 dólares por barril tem o objetivo de restringir a enorme receita que a Rússia obtém com a venda de petróleo e diminuir a capacidade do país de financiar a guerra na Ucrânia. O Kremlin garante que a medida não vai afetar a continuidade da operação militar e que está confiante em encontrar novos compradores para a matéria-prima.